O Grêmio colocou mais um atacante na sua lista de possíveis reforços para 2024. A gente vai te contar agora sobre Julian Carranza e também te mostrar como está o andamento disso nos bastidores do Grêmio e também o nível competitivo dele com o Deverson, que é outro nome forte para chegar. Já deixa aqui nos comentários se você prefere esse jogador, se você prefere o Deverson, prefere um outro nome para o ataque do Grêmio em 2024, visto que a gente vai perder o Luizito Soares, nosso grande craque. Então vamos agora acompanhar todas essas informações que a gente vai te contar. A gente também te entrega 20% de bônus lá na KTO com o código gremista no teu primeiro depósito. Então corre lá e cadastra o código gremista para ganhar. O Grêmio já planeja sim a sua próxima temporada, sabendo que vai perder sua principal referência, Luizito Soares. Daqui a 13 jogos, o Luizito já deixa o Grêmio e vai então rumo a um novo passo na sua carreira. A gente ainda não sabe para onde. Bom, mas o Grêmio já se planeja e quer sim um reforço de muito peso, um reforço do tamanho, ou quase do tamanho do Soares, mas não necessariamente para a posição. O Grêmio pode trazer um reforço desse tamanho para outra posição e repor, é lógico, essa peça ofensiva de outra forma. O Deverson é um jogador que tem contrato com o Cuiabá até o final do ano e o Grêmio está sim com ele no radar já autorizado pelo Renato Portaluppi, mas não para por aí. Agora a gente fala desse cara aí, Julian Caranza. Ele é um jogador que é um 9 clássico, um centroavante clássico, 23 anos, já um perfil bem diferente do Deverson, que já é um jogador com mais idade. 23 anos, 1,82m, ele é argentino e foi formado então no Banfield da Argentina, conseguiu construir a sua carreira até chegar hoje ao Philadelphia Union. Hoje ele é por lá o camisa 9, de fato, da equipe e tem um valor de mercado avaliado em 6 milhões de euros. Não é um jogador barato então, mas que o Grêmio pode tentar articular essa situação. O jogador tem contrato até dezembro de 2024. É lógico, é uma liga, a Major League Soccer, que vem recebendo muito investimento, principalmente após a chegada de Lionel Messi por lá. Então não costuma ser tão fácil depois disso tirar jogadores, a não ser que o clube, é lógico, esteja disposto a isso. Se o clube não estiver disposto, é realmente difícil, é um passo difícil de se concretizar. Mas nesse caso do Caranza, o Grêmio tenta sim se mobilizar para conseguir avançar por esse jogador, que tem, como a gente falou para você, o contrato se encerrando ao final do próximo ano. Ele tem números bem interessantes por lá, inclusive. São 34 jogos na atual temporada com 14 gols marcados. E chama atenção essa parte, 10 assistências. É um camisa nova que distribui muito bem o jogo, que assiste os seus companheiros. Então são 24 participações em gols em 34 partidas. É um número bem relevante. Se a gente fizer um comparativo com o Daverson, nessa mesma temporada, na atual temporada, são 33 partidas com 14 gols e 2 assistências. Ou seja, é uma partida a menos, na verdade, mas com 16 participações em gols, o Caranza tendo, inclusive, mais participações do que o Daverson, principalmente nesse aspecto de assistir também os companheiros. O Grêmio coloca no radar, vai se monitorando. E aí, quando a gente fala isso, pessoal, muita gente fala Ah, mas o Grêmio está colocando um monte de gente no radar. É o papel do Grêmio no momento. O Grêmio tem que colocar nomes possíveis para sondar e ver se realmente é considerável avançar ou não. Então, Daverson e Caranza hoje são os principais nomes e já deixando aqui bem nítido para vocês. O Daverson é um nome bem mais possível, um nome bem mais viável que o Grêmio consiga avançar de fato. Mas o Caranza, já com esse outro perfil, mais novo, de repente, até com potencial de revenda maior, caso ele chegue a rebente pelo Grêmio, é também um nome que está na mira. E a gente vai acompanhando todos os detalhes por aqui. A informação sobre o interesse do Grêmio no Caranza foi trazida inicialmente pelo repórter Caliel Dornelis. A gente vai acompanhando tudo aqui no portal do Grêmio. E se você se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários a sua opinião. E também, é lógico, acompanha a gente no nosso site, nas nossas redes sociais e no nosso aplicativo. O link para baixar está aqui embaixo na descrição do vídeo. Grande abraço, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.